Despedidas Adeus Ninguém quer dizê-lo E a morte é o adeus mais difícil de todos Depois que a nossa igreja teve 5 funerais em 7 dias A tristeza teve um impacto em mim Eu me corrigi Veja Max, fique tranquilo A morte é uma parte natural da vida Daí eu me corrigi de novo Não é verdade O nascimento é, respirar é Gargalhadas, fortes, abraços e beijos para dormir fazem parte da vida A morte? Não fomos criados para dizer adeus O plano original de Deus não tinha nenhum adeus Nenhum respiro Batimento cardíaco ou dia final Não importa como você tenta enxergar Dizer adeus é sempre desagradável Mas Deus já avisou Todos os adeus têm um tempo limite de existência Ele decretou uma reunião familiar E que reunião será? Apocalipse 21, verso 4 Diz que naquele dia Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima Esta longa jornada chegará ao fim Você o verá E você os verá Não é essa a nossa esperança? Música Legenda Adriana Zanotto